Olá pessoal, sejam bem-vindos a um passeio hoje aqui no canal. Para quem não me conhece, eu sou a Zan. Eu gravo vídeos junto com o Wagner Sansão. Eu gosto de gravar roça, eu gosto de gravar por mar, gosto de gravar natureza. Se você é novo, chegou aqui de paraquedas, se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilha com mais gente para conhecer os lugares aqui do interior de Minas. Então vamos ver paisagem que interessa agora. Vamos lá! Obrigado! Desse lado aqui, a gente já avista uma correnteza. Mas a gente vai chegar ali para mostrar. Aqui está o nosso veículo, que traz a gente, graças a Deus, aqui para o lugar para mostrar. Obrigado aí por todos que colaboraram quando a gente precisou. Na hora que a gente mais precisou, vocês ajudaram. Eu agradeço muito a Deus em primeiro lugar. E agradeço a vocês que ajudaram a consertar o motor da moto. Graças a Deus a gente está conseguindo vir. Não é toda vez que consegue gravar, porque acontecem várias situações. Mas a gente está aqui e é só motivo para agradecer a Deus. Olhando desse lado aqui, a gente avista uma pequena cachoeira. Muito bonito, uma água cristalina ali embaixo. Aqui é um lugar muito bonito. Nós estamos próximo a Arceburgo, se eu não me engano. A gente passou pelo Lago Rosa. Eu fiz um vídeo curto ali. Quem quiser assistir, agradeço muito. A florzinha aqui na beira da estrada. Para quem me conhece, eu não perco nenhum detalhe. Porque eu acho tudo incrível o que Deus criou. E eu estou sempre glorificando o Criador. Sempre, sempre. Porque se não fosse por Ele, nada disso seria possível. A gente vai caminhar um pouco aqui na estrada. A gente vai subir. Ver algumas paisagens ali em cima. Nem que o vídeo fique pequeno, fique curto. Eu peço para vocês, para ficar até o final do vídeo. Para vocês que gostam de roça. Que curtam o interior, seja de São Paulo, seja de Minas. Aí, ó. Quem é que se recorda da roça? O curral ali em cima. As vaquinhas estão só olhando, estão desconfiadinhas. Tem muito pé de mamão. Está carregado de mamão. Olhando daqui, a gente vê esse morro bonito também. Essa estradinha subindo. Eu acho muito bonito. Em cima também tem uma casa. Aqui está uma imagem que eu aprecio muito mesmo. Porque são essas árvores aqui, ó. Essas abuticabeiras. Aqui tem um pomar. Acredito que quem morou aqui foi muito feliz nessa casa. Tem um pomar aqui embaixo. Uma casa de beira de estrada, ó. Bem antiga. Essas telhas são iguais lá de casa. As casas de antigamente, a gente percebe que elas eram feitas de barro. Tijolo e barro. Olha a estrutura da casa. As folhas de mamona. Lá atrás tem um casarão. A frente da casa. Muito bonito. Eu sei aí que quem morou na roça deve ficar até emocionado, né? De ver essas casas assim. Porque se recorda muito. Eu estou bem aqui na beira da estrada. A serra lá no fundo. Embaixo dessa sombra bonita dessa árvore. Eu vou até ali em cima. Eu vou tentar mostrar para vocês, tá, gente? Já, já eu volto. Se eu conseguir, eu volto. Mas fica no vídeo, não sai, não. Aqui eu vou finalizando o vídeo. Deixo um abraço para todo mundo. Meu carinho. Obrigado por tudo. Fiquem com Deus. Não esquece de compartilhar o vídeo. E dar o like. E comenta à vontade. Um forte abraço para todo mundo. Espero que vocês tenham gostado das minhas imagens aí para vocês. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Até o próximo passeio. Até o próximo passeio. E aí Obrigado.